Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Então, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado maravilhoso que eu tive aqui com o trabalho de enxertia que eu fiz no pé de jabuticaba. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado. Gente, olha só que maravilha! Esse enxerto aqui é do galho da jabuticaba olho de boi e eu fiz um enxerto aqui no pé de jabuticaba da variedade Sabará. Esse enxerto tem mais ou menos 40 dias que eu fiz. Eu fiz cinco enxertos nesse pé de jabuticaba. Pra você que não acompanhou, não viu o vídeo desse trabalho de enxertia, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês acompanhar e ver como que eu fiz esse trabalho. Tem todo o passo a passo de como fazer o enxerto de jabuticaba. Tá bom, pessoal? Hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado. Assiste o vídeo aí até o final pra vocês ver o resultado desse belo trabalho. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.